Bom dia, hoje são 16 de julho de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Nesse vídeo vou aqui fazer uma rápida abordagem acerca de uma frase pronunciada pelo presidente do Uruguai, José Mujica, e direcionada à presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Essa frase foi dita agora em abril de 2013. Estou aqui com a revista Veja, vamos aqui, revista Veja, do dia 10 de abril de 2013. Aqui está. Pois bem, na página 54 desta revista, está aqui a frase pronunciada pelo José Mujica, e direcionada à presidente Cristina Kirchner. E é uma frase que machuca, machuca. Vamos aqui, aqui está. Veja aqui a foto do presidente José Mujica, do Uruguai, e da presidente da Argentina, Cristina Kirchner. E aqui acima a frase pronunciada por ele e direcionada a ela. Veja, ele disse, esta velha é pior que o vesgo. Veja aí. Esta velha é pior que o vesgo. Pois bem, agora em abril de 2013, o presidente do Uruguai, José Mujica, no encontro ali entre presidentes e mais autoridades, ele, sem saber que o microfone estava ligado, sem saber, ele pronunciou a frase que é está, em relação à presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ele disse, esta velha é pior que o vesgo. Esta velha é pior que o vesgo. Velha aí, no caso, é a Cristina Kirchner. E vesgo, vesgo, era o esposo dela, né? Assim, né? Um olho estranho ele tinha. Mais do que vesgo, né? Pois bem, já falecido, Néstor Kirchner. Então, aí, o presidente do Uruguai pronunciou uma frase ofensiva, né? A presidente da Argentina e ao seu falecido esposo. E ela ficou magoada, fez uma defesa ali, por escrito depois, em relação ao marido e tal. Mas ficou por isso mesmo, claro. Não há razão para outra coisa. Mas que foi uma frase infeliz, foi. Muito bem. Você sabe, amigo internauta, alguma coisa sobre o José Mujica? Ele é o presidente do Uruguai hoje, tá? O presidente do Uruguai. E é tido como o presidente mais pobre do mundo. Por quê? Vou explicar. O José Mujica é ateu. Ele é ateu. E é casado com Lúcia Topolansky, também ateia. Ele é o presidente do Uruguai. A esposa dele é senadora. Pois bem, esse homem, José Mujica, ateu, ele recebe mensalmente como presidente do Uruguai a importância equivalente a 26 mil reais. 26 mil reais, correto? Muito bem. E o que ele faz com esse dinheiro mensalmente? Ele doa, é inacreditável, ele doa 90% do que recebe mensalmente. 90%. Ou seja, quase todo o seu salário é doado para entidades carentes do Uruguai. Sim, esse homem aí, José Mujica. É por isso que ele é considerado o presidente mais pobre do mundo. E a esposa dele faz a mesma coisa. Pois bem, ele é casado com a Lúcia Topolansky, senadora. Eles moram numa pequena fazenda bem humilde. Se você acessar aí a internet, YouTube, há fotos ali, há imagens da fazenda em que ele mora com a esposa. Pois bem. Ele mora num lugar bem humilde. Ele doa 90% do que recebe todo mês. Ele doa a entidades carentes. Ele fica apenas com 10%. 10% de 26 mil reais é equivalente a 2.600 reais. O José Mujica, presidente do Uruguai, vive apenas com 2.600 reais. Certa vez, um jornalista o entrevistou e achando ridículo, né, essa atitude dele em ficar com apenas 2.600 do seu salário. E ele respondeu o seguinte ao jornalista. Ora, aqui no Uruguai, milhares de pessoas, milhares de pessoas convivem com menos do que isso. Por que eu não posso conviver com 2.600 reais? Veja aqui a resposta, internauta. Pois bem, o José Mujica é uma pessoa honesta, é um agricultor e político uruguaio. Honesto. Veja o exemplo que ele dá para o mundo como político. Veja o exemplo. Ele não passa a mão no dinheiro público de forma fácil. Não. Veja aí. O salário dele, repito, 90%, a quase totalidade, fica com as entidades carentes lá do Uruguai. José Mujica. Esse homem aí que disse a frase, essa velha é pior que o vesgo, essa velha é pior que o zarolho. Ou seja, a Cristina Kirchner e o esposo dela já falecido, Néstor Kirchner. Aí está a frase do José Mujica. Veja. E ateu. Sempre digo aqui em meus vídeos acerca do ateísmo, que ateísmo nada tem a ver com aquela ganância material que líderes religiosos, ávidos por dinheiro, pregam por aí. Na verdade, o homem religioso é que é louco por dinheiro. Esse negócio de atrelar ateísmo à ganância financeira é papo furado. E aqui é um exemplo. José Mujica, ateu, presidente do Uruguai. E quero aqui aproveitar o vídeo para fazer apenas uma comparação entre também José Mujica e a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Só uma comparação. Então, veja, quando o Papa Argentino Jorge Bergório tomou posse lá agora no Vaticano, como Papa, não é? Neste ano. Pois bem, o José Mujica não foi assistir à missa inaugural da posse do Papa. Ele não foi à Roma, não foi à Itália. Ele alegou o seguinte. Primeiro, que ele não iria porque ele é ateu e a sua esposa Lúcia Topolansky também é ateia. E também ele representa o Uruguai. O Uruguai é um país laico. É um país laico. Então, ele não foi alegando que não é católico, é ateu e que o país dele é laico. Então, não fica bem um presidente de um país laico, como o Brasil também é. Só que no Brasil não se respeita essa laicidade. Então, não fica bem um presidente de um país laico prestar homenagens a qualquer tipo de religião. No caso aí, o Vaticano, que é presidente da Igreja Católica Apostólica Romana. Nada contra o Papa ele tem. Nada. Mas não fica bem. Por isso, ele não foi. Encaminhou o vice-presidente do Uruguai. Certo? Ele não foi, portanto, a solenidade de posse do Papa Jorge Bergoglio. Aí está. José Mujica, ateu. Já a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, todo mundo sabe. E saiu aí veiculado pelo jornal Estado de São Paulo. Ela foi assistir a posse do Papa Jorge Bergoglio, Dilma Rousseff. E ela levou uma comitiva, uma comitiva, inúmeras pessoas. E não ficou na Embaixada do Brasil, lá, na Itália. Não ficou. Ela preferiu pegar um hotel. E segundo o Estado de São Paulo, o jornal, ela escolheu um dos melhores hotéis da Europa. Um dos melhores hotéis. E com a sua comitiva, Dilma Rousseff, ocupou 25 quartos. Imagine, internauta, a despesa aí com dinheiro público. Imagine o montante. Imagine Dilma Rousseff. Pois bem, eis aí uma comparação. José Mujica não foi. Enviou apenas o seu vice-presidente. Já Dilma Rousseff deslocou-se do Brasil até Roma. Combustível, despesas hoteleiras, despesas com passeios, transportes e tudo. Tudo isso pago com dinheiro público nosso. E segundo o jornal, o valor chegou aí a mais de 400 mil reais. Dilma Rousseff e sua comitiva em Roma para se tirar a posse do Papa Jorge Bergoglio. O José Mujica não foi. E encaminhou apenas o seu vice-presidente. Agora, em junho, mês passado, ele foi a Roma, ao Vaticano. Foi ali. Começou com o Papa e tal. E voltou para o Uruguai. Mas veja aí o que é a diferença. José Mujica é um exemplo de político honesto. É um exemplo. É um exemplo inatacável. Para o mundo todo. Já que a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, está agora com a ideia de importar para o Brasil médicos, para que trabalhem ali no interior, que tal uma ideia maravilhosa? Que tal importar políticos, importar políticos aqui para o Brasil, da qualidade de José Mujica? O que você acha, internauta? Não é uma boa? Não é importar um político com a qualidade do José Mujica? Eu acho. Eu acho que sim. Ou não. O que você acha? É só isso que eu queria dizer por hoje. Muito obrigado.